Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar fazendo uma torta de frango. Aqui é o peito do frango, né? Esse aqui tá inteiro. Vou colocar aqui na panela de pressão. Esse aqui eu cortei no meio. Tirei o couro, né? Porque nós não vamos usar o couro. Agora aqui eu vou acrescentar um litro de água. E vou colocar pra cozinhar. Depois eu falo quantos minutos ficou depois que pegou pressão. Aqui já tá com 20 minutos que tá no fogo. Aí eu vou desligar aqui o fogo e vou deixar a pressão sair sozinha. Olha gente, ficou bem cozidinho. Bem molinho, quer ver? Tá vendo? Agora eu vou jogar essa água fora. Aí nós vai desfiar esse frango. Aí agora aqui a gente vai sacudir essa panela bastante mesmo. Até ele desfiar sozinho assim, ó. Olha só, um pouquinho só que eu sacudi a panela. Olha o tanto que já desfiou. Está bem molinho, tem um franguinho novo, né? Ó. Vou sacudir mais um pouquinho. Aí eu vou vir tirar os ossos. Ó. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí, gente, aí o osso sai limpinho, ó, transferir pra uma tigela aqui, pra ficar mais fácil, e agora é só catar os ossinhos. Aqui eu já tirei tudinho os ossinhos, olha o quão tinha os ossinhos que tinha. Está prontinho agora, vamos fazer o molho pra nós colocar na torta. Eu gosto assim, bem com esses pedaços de carne, que é muito bom. Olha, gente, eu vou colocar só a metade, tá vendo? Agora aqui eu vou colocar um pouquinho de sal. Colocar um pouco de água. Colocar uma xícara de água. Colocar um pouquinho de milho verde. O fogo já está ligado, está aceso. Agora eu vou colocar um pouquinho de extrato de tomate. Vou colocar uma colher bem cheia. Aqui eu vou colocar um pouquinho de colorado. Olha como tá ficando mais vermelhinho. Aqui já está bom. Já vou desligar o fogo. Aqui no liquidificador, vamos colocar três ovos. Eu vou colocar três colheres de margarina. É meio copo de óleo, mas eu vou colocar margarina. Duas xícaras de leite. Duas xícaras de farinha de trigo. Uma pitada de sal. Uma colher de royal. Fermento em pó. Vamos untar a forma com margarina, né? Colocar um pouquinho da massa. Metade da massa. Cobriu todo o fundo da forma, agora que eu vou colocar nosso recheio, vou colocar todo o recheio Vai ficar bem gostoso Agora que eu vou colocar o resto da massa Meu forno já está pré-aquecido, então vamos lá levar para colocar no forno para assar Gente, como ficou Deixei acima por 40 minutos Ficou desse jeito Vamos ver como é que ficou Vamos ver como é que ficou Vou cortar direitinho aqui para ser bem certinho Gente, que delícia Olha, lindo Tá muito quente ainda, acabei de tirar do forno Então gente, esse foi o nosso vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se inscreva no canal, deixa like, ativa a sininho de notificação E até o próximo vídeo Tchau